Música Suas alimentações, suas refeições muito mais especiais aqui no Grileto, no Jou Shopping E você sabia que funcionários uniformizados com crachá e os estudantes tem preços especiais aqui? Ih, regalias? É, olha só, na compra de um prato aqui do Express que agora também entrou mais opções aqui em variedades Alguns pratos também, como os de estrogonofe, entrou o Parma Chips e alguns outros também entraram agora nessa promoção Para funcionários e estudantes, né? Você comprando um desses pratos, você ganha o refrigerante ou o suco de 300ml Olha que show! O máximo! E também tem desconto especial, se preferir comprar um lanche, é o máximo, né? O Grileto sempre pensando em todos! Então, vem pra cá e se delicie com essas opções maravilhosas aqui do cardápio do Grileto Obrigado!